Olá Motocas, e aí tudo bem? Moto Retro está em moda, principalmente no mercado asiático. E quando a gente fala em mercado asiático, a gente sabe que é praticamente lançamento todo dia. Essa moto, ela já foi lançada há um tempinho, mas se a moto é diferente, se a moto é atraente, se a moto é bem bacaninha, ela com certeza estará na tela do canal Gabriel Bilmotoca. Hoje a gente mostra pra você a CB190SS, uma moto com um visual clássico, porém muito moderna. O visual chama a atenção, pois ela conta com um banco em dois níveis, porém em dois níveis bem de leve. Moto com escapamento escovado, disco em ambas as rodas, inclusive freios com ABS, o ABS sendo opcional. Suspensão dianteira invertida, monoshoque na traseira. A moto é New Sports Café, porém ela tem uma pegada Scrambler. Se você gosta do estilo, a moto é um prato cheio. Farol, setas e lanternas em LED, painel analógico e digital. O desenho do tanque facilita o encaixe das pernas do piloto. Reparei também que a moto é equipada com pneu de uso misto. Aí depende muito do uso da moto. Vai ser pra cidade? Vai ser pra estrada? Vai pegar estrada de chão? Não sei, mas a moto tem cara de que é pau pra toda obra. O motor é monocilíndrico de 184,4 cm³ de cilindrada. Motor refrigerado a ar, capaz de gerar até 16 cavalos de potência e um torque de 1,55 kgfm. O câmbio é de 5 velocidades e um tanque de combustível com capacidade para 12 litros. Não temos nenhuma informação de que essa moto virá pra este lado do planeta. Mas é sempre bom conhecermos novos modelos e sabermos de sua existência. Quem pediu o vídeo da família 190 foi o nosso parceiro Paulo RF. Tá sempre sugerindo vídeos aqui pro canal. E essa moto é mais uma delas. Se você gostou do vídeo, mãozinha pra cima. Se você não gostou do vídeo, mãozinha pra baixo. Se você gostou da moto, mãozinha pra cima. Se não gostou da moto, mãozinha pra baixo. Tem aquela galera que chega apenas pra colocar a mãozinha pra baixo. Tem aquela galera que chega pra colocar apenas a mãozinha pra cima. A sua participação é sempre bem-vinda. No oferecimento da Academia do Mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto CB 190 SS. Mais uma moto retrô moderninha aqui no canal. Galera, tô indo nessa. Beijo grande. Beijo do Bill. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri